Conceia é a resistência dos povos ancestrais, Conceia é a segurança alimentar do nosso povo, Conceia é a existência de uma nação, Conceia é o povo, Conceia é a alimentação, Conceia é a existência, é a resistência, é um povo e é uma nação, somos povos, somos unidos, sempre queremos que exista Conceia, Conceia é a Conceia.